Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa videoaula vai ser desse tapete. Eu fiz essa combinação de cores com esses fios da teixe piratininga e gostei muito desse resultado. Eu espero que vocês também gostem e que vocês possam fazer aí pra suas encomendas, pra sua pronta entrega. Ele ficou um trabalho bem econômico. Olha, ficou com 40 cm, assim, de largura, por 65 de comprimento. Aqui, daqui até lá, foram 15 voltas. Mas, você pode começar esse cordão de correntinhas aqui do meio, bem maior, e vir colocando os bloquinhos igual eu explico na videoaula. Ó, chegando aqui no final, você fizer um trabalho maior, é só você descartar as correntinhas que sobrar. Vim fazendo esses bloquinhos, olha, que você pode aumentar aí e fazer uma passadeira do tamanho que você quiser. Eu explico tudo no começo do vídeo, e tenho certeza que você vai conseguir fazer um trabalho maior, se você quiser. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Vou deixar também no meu Instagram, que é Ione Coutinho Oficial, fotos e mais trabalhos que eu posto aqui no YouTube também. Eu agradeço muito pela sua presença, por cada inscrito. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, me segue no Instagram, Ione Coutinho Oficial. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem. Vamos começar? Pra iniciar esse trabalho, nós vamos usar os fios da Teixe Piratininga. Esse é o fio 6, 85% algodão, a tex dele é 984. Então, esse tem 600 gramas. Esse é o vermelho. E esse aqui é o sinhá, é o cru que a gente usa aqui da Teixe Piratininga, maravilhoso. E nós vamos usar ele. Vamos iniciar fazendo aqui um cordão de correntinhas. Dessa laçadinha. E vamos fazer essas correntinhas mais larguinhas, não vamos fazer tão apertadas. Então, eu vou trabalhar aqui 50 correntinhas. Então, completei aqui 50 correntinhas. Mas, você pode fazer com 100 correntinhas, 120, 150 correntes, do tamanho que você quiser o seu trabalho. É só a gente vir colocando os bloquinhos de três em três. Mas, chegando aqui no final, se sobrar alguma correntinha, a gente descarta ou desmancha aqui. Mas, chegando aqui no final, vou explicar pra vocês. Então, agora, a gente vai fazer aqui na sétima correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, venho aqui na sétima, faço um ponto alto. E vamos fazer grupinhos de três em três. Na próxima correntinha, um ponto alto. Uma corrente. Vamos pular uma correntinha, na próxima, um ponto alto. Então, essa vai ser a nossa sequência. De três em três, uma corrente de separação, pulo uma correntinha, venho na próxima, faz um ponto alto. E em seguida, mais dois pontos altos. Então, vou fazer esses bloquinhos de três em três até o final e volto. Então, chegando aqui, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bloquinhos de três pontos altos e esses espacinhos aqui no final. Então, aqui, pra você aumentar o seu trabalho, você vai fazer o seu cordão de correntinhas aí, bem grande, do tamanho que você precisar. Sem correntinhas, cento e cinquenta, se você quiser fazer uma passadeira grande. Quando chegar aqui no final, você vai fazer, olha, bloquinho de três em três. Chegando no final, vai deixar esse espacinho, como tá aqui, e um ponto alto no final da carreira. Só isso. Chegou aqui, se sobrar alguma correntinha, você vai cortar. Corta assim, olha, aí a gente, ou você pode desmanchar também, se o espacinho for pequeno. A gente corta, olha, puxa aqui e fecha esses pontinhos. Pronto. Então, finalizamos a carreira e fica assim com ponto alto. É muito fácil de aumentar esse trabalho. Só você fazer dessa forma. Pra gente voltar, nós vamos fazer agora aqui. Pra gente continuar o trabalho, vamos fazer assim. Venho aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo. E daqui, já vou subir as correntinhas. Uma, duas. Duas correntinhas. E aqui, faço mais dois pontos altos. Então, a gente vai ficar com três aqui nesse canto. Então, vamos virar agora pra essa lateral aqui. Faço três correntinhas. Três correntes no mesmo espacinho. Vou trabalhar aqui três pontos altos. Vamos fazer aqui essa virada. Com três pontos altos. Ficamos assim, olha. Agora, é só fazer uma corrente. Vir para o próximo espacinho, fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Então, a gente vai continuar fazendo esses bloquinhos de três em três até o final da carreira. Então, chegando aqui no final de mais essa carreira, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vamos fazer aqui no meio aqui. Então, aqui faço uma corrente. Três pontos altos. Três pontos altos aqui nesse espacinho. Então, nós vamos fazer esse canto igual fizemos do outro lado. Então, agora, faço uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas. E aqui nesse espacinho, faço três pontos altos. Então, esse fica sendo o nosso canto. Pra gente virar pra outra lateral. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa parte aqui, mas não é difícil. Agora, novamente, três correntinhas. Três correntes no mesmo espacinho, ó. Vamos fazer a virada. Pra ele ficar bem quadradinho aqui nessa parte. Então, faço os três pontos altos. Olha, já fizemos o cantinho, olha como ele ficou quadradinho. Uma correntinha. E sigo fazendo agora três pontos altos. Nesse espacinho. E a gente segue até o fim da carreira. Olha. Então, ficou assim, ó. Nosso quadradinho. Agora, é só continuar. Mesmo que você esteja fazendo um tapete bem grande, é do mesmo jeito. Então, vamos fazer até aqui. Chegando aqui, eu venho pra gente fazer juntos. Terminei aqui mais essa parte. Vou fazer aqui esse bloquinho. Faço uma correntinha. E nesse espaço, três pontos altos. Pra gente finalizar esse canto. Olha. Agora, faço três correntinhas. E nessas correntinhas aqui, faço um ponto baixíssimo. Então, a gente finaliza esse cantinho assim, ó. Então, se for continuar com a mesma cor, é só continuar agora fazendo aqui. Mas, eu vou trocar a minha linha. E aqui, eu já vou encerrar. Puxo aqui, vou cortar a linha. E amarrar a outra cor que eu vou usar. Eu vou usar esse vermelho também, da Teste Piratininga, número seis. Vamos colocar essa cor aqui agora. Vou puxar aqui. Trago. Aqui nesse cantinho, olha. A gente traz pra cá essa linha pra arrematar aqui atrás. Desse jeito. Então, vou amarrar aqui esse vermelho. Então, aqui já fica bem arrematado. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui uma, duas, três. Três correntes e nesse canto, três pontos altos. Igualzinho a gente fez nos outros. Faço aqui os três pontos. E depois, a gente faz uma correntinha pra unir esses aqui. Sigo fazendo agora uma, duas, três correntes. E aqui nesse mesmo espacinho, faço três pontos altos. Então, esse cantinho nosso fica assim, ó. Dessa forma. Então, agora eu faço uma correntinha. E nesse espacinho, os três pontos altos. Vamos continuar fazendo os três pontos altos em cada bloquinho aqui. Uma correntinha. E agora, vai ser essa nossa sequência por toda a nossa carreira. Então, vai ser assim. Agora, vou fazer toda essa carreira aqui. Chegando no canto, eu volto pra explicar novamente como faz aqui. Então, aqui nesse canto, a gente vai fazer novamente juntos, pra não ter nenhuma dúvida. Fiz aqui os três pontos altos, faço três correntinhas. Aqui nesse espacinho, o canto fica com três pontos altos. Vamos sempre manter, assim, a altura do ponto alto pra nosso trabalho não entortar. Agora, uma correntinha. E no espaço, três pontos altos. Então, ficou assim. Agora, três correntinhas. Vamos virar. E fazer três pontos altos, porque aí a gente já vem pra outra lateral. Então, fica assim o cantinho. Uma correntinha. No próximo espaço, três pontos altos. Então, olha, ficando assim. Na próxima carreira, a gente vai fazer um bloquinho aqui. Então, vai ficando assim. É bom a gente não apertar muito esse ponto, pra ele não ficar torto. Então, a gente vai mantendo ele assim mais soltinho. Não muito largo, pra ele não ficar repuxando assim pros ladinhos. Sempre mantendo assim ele da mesma altura. Que aí, seu trabalho vai ficar bem bonito. Pra terminar aqui esse cantinho, uma correntinha, três pontos altos. Agora, mais três correntinhas. Três correntinhas. E três pontos altos. Então, nesse canto, sempre vamos fazer três correntinhas. Nesse cantinho, pra ele ficar bem certinho. Então, faço aqui mais um, completo o terceiro. Então, ficamos assim agora. Uma correntinha. E fecho aqui, olha, com um ponto baixíssimo. Pronto. A gente finalizou agora. Venho pra esse espacinho aqui do ponto, olha. Faço um ponto baixíssimo. No próximo também. Ponto baixíssimo. E a gente vem pra esse espaço aqui. Outro baixíssimo. Agora, sobe as correntinhas. Uma, duas, três. Então, vamos voltar a fazer da mesma forma. Três pontos altos. As três correntinhas. Uma, duas, três. E viro aqui pra fazer esse campo. Com os três pontos altos. E a gente vai fazer agora a outra lateral. Mais um ponto alto. Fiquei assim com esse cantinho. Uma correntinha. E é só seguir agora pra essa parte aqui. Fazendo os três pontos altos. Então, olha. Fica assim. Vamos seguir nessa parte maior do trabalho. Ficando desse jeito. Então, vou adiantar. Chegando no canto, eu mostro pra vocês mais uma vez. Então, aqui pra fechar esse cantinho, três correntinhas. Faço as três. E três pontos altos. Então, já vamos virar pra esse lado menor. Uma correntinha. Então, aqui agora vai começar a aumentar também. Esse aqui também vai começar a aumentar. Aqui nós vamos fazer um bloquinho de três pontos altos aqui. Três pontos altos. Uma correntinha. E vamos voltar a fazer os três pontos altos. Três correntes. Então, viro aqui pra essa lateral e faço três pontos altos. Então, olha. Três pontos altos. Ficamos assim. Então, vou fazer mais uma carreira com esse vermelho. E depois venho pra gente trocar a linha. Agora, é só dar continuidade. Completando aqui. Aqui fecha com um ponto baixíssimo. E nesse pontinho vamos fazer três pontos altos também. Igualzinho que a gente vai fazer lá do outro lado. Pra finalizar esse cantinho, do mesmo jeito. Três correntinhas aqui. E três pontos altos. Então, a gente faz mais esse canto aqui. Com esses três pontos altos. Então, vai ficando assim. Uma correntinha. Três pontos altos. Aqui nesse espacinho. Uma correntinha. Então, venho aqui, olha. Nessa terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. E a gente finaliza aqui a segunda carreira com vermelho. Então, vou fazer agora mais uma carreira com esse vermelho e vamos trocar essa linha. Então, venho aqui para esse espacinho. Se você não quiser trocar a sua linha e fazer mais carreiras com a cor que você tá usando, aí é só você continuar. Desse jeito aqui, agora a gente faz as correntinhas e começa tudo de novo. Então, vou fazer aqui mais uma vez esse bloquinho. Com três pontos altos. Olha. Chega aqui, faz os três pontos. Três correntinhas pra virar. E os três pontos altos. Então, é só seguir com uma corrente e três pontos altos. Então, agora é só continuar fazendo toda a volta. Chegando aqui pra encerrar, eu venho com vocês. Aqui a gente vai fazer um bloquinho de três e outro bloquinho de três. Que agora vai só aumentar agora essa parte da lateral aqui. Então, vou adiantar o meu e volto. E aí Então, vou finalizar aqui agora fazendo uma correntinha. E três pontos altos aqui. Então, em cada espacinho desses aumentou esses bloquinhos. Então, faço uma correntinha. E aqui nessas correntinhas fecho com um ponto baixíssimo. Do mesmo jeito. Vou agora mudar essa cor. E ele ficou assim meio larguinho o meu trabalho. Eu deixei ele mais larguinho pra ele não ficar entortando. Então, olha, já amarrei aqui esse barbante. Vou fazer agora com esse cinza. E faço aqui, então, as correntinhas. Faço mais duas, tenho três agora. E vou continuar aqui com o leque, nesse cantinho. Três pontos altos. Três correntinhas. Então, aqui a gente faz esse canto pra continuar pra outra lateral. Faço aqui mais dois pontos altos. Ficamos assim com esse cantinho. Agora, é só seguir pra essa lateral aqui. Faço uma correntinha. E vou trabalhar aqui os três pontos altos desse cantinho. Então, agora, é só seguir fazendo aqui esses bloquinhos. De três em três. E eu vou fazer agora três carreiras com essa cor agora. Faço três com essa cor, depois eu vou voltar a trabalhar com cru. Depois, eu vou repetir o vermelho. Então, vai ser assim. Eu vou fazer toda essa volta. E venho com vocês depois. Então, eu estou terminando aqui a terceira carreira com esse marrom. E agora, a gente vai fazer só uma correntinha aqui pra terminar. Venho aqui nessa alcinha. Faço um ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou tirar essa linha. E colocar agora esse cru aqui. Ficou assim. Então, eu amarrei aqui a linha. Agora, vamos fazer novamente as três correntinhas. E fazer esse canto aqui. Os três pontos altos. E a gente volta pra essa lateral agora. Faço três correntes. E aqui, os três pontos altos. A gente já fica com esse cantinho pronto. Então, agora, faço uma correntinha. Na hora de você virar pra esse cantinho, se tiver ficando muito apertado, você pode fazer aqui duas correntinhas. Nesse início, você pode fazer duas correntinhas pra não deixar torto o seu trabalho. Faça duas correntes. E segue normalmente aqui com os três pontos altos. Então, vai ser a mesma repetição agora. Eu vou adiantar o meu trabalho. E depois, eu venho com vocês assim que eu adiantar. Então, eu vou fazer três carreiras com esse cru. E depois, a gente vai alternando. Coloca de novo o vermelho. Depois, o marrom. Aí, se o seu tapete for maior, você vai repetindo quantas vezes você quiser. Então, olha, adiantei o meu trabalho. E aqui, eu fiz. Começando por aqui. Aqui no meio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze voltas. Então, fiz quatorze. Com o bico, vai ficar quinze voltas. E pro tamanho que eu quero, essas voltas foram suficientes. Então, se você quiser aumentar o seu com mais carreiras aqui, é só você continuar. No caso, eu fiz com o cru, o vermelho e o marrom. Combinei essas três cores. E repeti o branco, né, novamente o cru, o vermelho. Então, se você for continuar um trabalho maior, aí você pode colocar essa cor que você tinha colocado na terceira vez. Que seria, no meu caso, o marrom. Então, eu teria que colocar o marrom aqui, mas pra eu fazer três carreiras, vai ficar muito largo. Então, pra esse tamanho aqui, pra mim, ficou ótimo. Aí, você pode repetir o seu aqui e depois fazer o bico com esse branco aqui. Eu já amarrei aqui meu fio pra gente continuar fazendo o bico. E é um bico de acabamento que eu sempre uso nos meus trabalhos desse modelinho aqui, que são bem simples. E o meu tapetinho mais visualizados aqui do canal, ele tem esse modelo também, só que eu fiz branco com laranja. Mas é desse mesmo jeito. Então, vou fazer aqui três correntinhas. Nesse mesmo lugar, faço três pontos altos. Faço mais um, fico com quatro, contando com as correntinhas. Nessa parte aqui do cantinho, se você precisar, pode colocar uma correntinha de separação. Só nessa parte do canto. Pra não ficar muito assim apertado o trabalho. Então, fiz uma correntinha, venho aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo, olha. Ele fica assim mesmo no cantinho. Venho novamente, faço três correntes. E volto a fazer os pontos altos. Faço aqui os três. Ficamos, olha, com quatro. Então, é só prender aqui com um ponto baixo. Seguir a frente com as correntes. Um, dois, três. Viro no espacinho. Fazer os pontos altos. Faço mais um, completo aqui o quarto ponto. Ficamos assim, olha. No espaço, um ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa repetição por todo o trabalho. Então, eu vou adiantar o meu. E depois eu venho pra gente encerrar aqui. Porque no cantinho é tudo igual. Você vai fazer só aqui. Depois faz outro aqui no finalzinho. E prende lá. E não tem nenhuma dificuldade, é tudo igual. Então, já estou finalizando, olha. Ficou assim, esse acabamento. Nos cantinhos fica desse jeito, é só virar e encaixar o pontinho aqui e deixar ele assim viradinho mesmo. Fica dessa forma nos cantos. Então, já estou chegando aqui, olha, eu vou fazer... Esse ponto baixo. E prender aqui esse último. Então, eu vou fazer esse aqui. Com três correntes. E os três pontos altos. Então, completo aqui o quarto ponto. Agora, é só a gente vir aqui nesse cantinho. Você pode prender nessas correntinhas ou aqui mesmo, olha. Nesse ponto aqui também dessas correntinhas dá certo. Dessa forma. Agora, é só a gente arrematar. Vou puxar meu fio. E faço da mesma forma. Cortando aqui. Então, corto aqui. A gente pode arrematar aqui juntos. Trago ele pra cá, olha. Olha. Então, olha, ficou assim o nosso trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Muito obrigada pela sua companhia. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.